Primeiro candidato. Vai ganhar! Vai ganhar! Muito bem. Está tudo preparado para ver os nossos candidatos? Sim! Vamos então à primeira candidata da noite e é ela, a Vitória! Olha que força mais linda, mas gira de graça que bela, menina que vem e passa com o doce balanço e a vida de mar. Boa noite, moça! Boa noite, moça! Aqui na terra é o nosso templo de fé. Vamos ao rejecer! O país giraça passa de mar! Mas gira, bomba, gira, bomba, iá! Pesce, presidente, bom! Aqui tem que ver, já desaboto! O país gira, bomba, iá! Pois o país gira, bomba, iá! Então, meu corpo gira, bomba, iá! Mas fãs de barranho, do milho de barra. E deixe o rosto o espalho de Sole Música Música Um grande aplauso para a Vitória Inácio, a nossa primeira candidata para a Bairros de Bairros. Vamos já para a segunda candidata de noite, é a Mariana. Música 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 Um grande aplauso para a segunda candidata, a Mariana Barreira. Música E vamos avançar já para a terceira candidata, é ela, a Sara Correia. Música 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 Música